Número 2, a vinda de Cristo em glória. Bom, nós falamos sobre as bodas do Cordeiro, Jesus Cristo estando em glória, já lá com a igreja, a igreja já com o corpo incorruptível, então não faz sentido a igreja ser arrebatada depois da grande tribulação, senão as bodas do Cordeiro teriam acontecido sem a igreja, totalmente sem sentido. E mais, nessa vinda em glória, quando Jesus aparece montado num cavalo branco e vem manifestar-se quando todo o olho o verá para dar fim ao reino do anticristo, para dar fim à grande tribulação e prender o dragão, veja o que o apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Ou seja, no momento que Jesus Cristo se manifesta para dar fim à grande tribulação, no momento que Jesus Cristo se manifesta para a batalha do Armagedon, a igreja já se manifesta com Jesus. Então, é um segundo ponto que eu considero importante no arrebatamento e que também vai de encontro ao pós-tribulacionismo, porque se a igreja vai ser arrebatada no momento que Jesus Cristo se manifesta no fim da grande tribulação, como pode a igreja já estar se manifestando, vindo com Jesus para dar fim à grande tribulação? Não faz sentido, tá bom? Então tem esse segundo tópico a ser observado. No slide 68, eu coloquei aí de novo as bodas do Cordeiro e a vinda de Cristo em glória. E no slide seguinte, o slide 69, o terceiro ponto da ressurreição, do arrebatamento, que nos ajuda a entender o pré-tribulacionismo ou o pós-tribulacionismo. O número 3 diz, a ressurreição do início do milênio. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Quem são esses que recebem o poder de julgar? Jesus e a igreja, porque a igreja se manifestou com Jesus, tá bom? Na sua vida em glória, Jesus montado num cavalo branco, a igreja se manifestou com ele, a igreja já está num corpo incorruptível, ela já participou das bodas do Cordeiro, então agora ela se acerta com Jesus para julgar as nações, tá ok? Que durante a grande tribulação foram aliadas do anticristo, e perseguiram principalmente Israel e até cristãos que ficaram aqui durante a grande tribulação. O versículo prossegue. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, ou seja, pessoas que foram degolados durante a grande tribulação. Então eles não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Então observem, por que esse é um ponto importante para nós interpretarmos o pré-tribulacionismo ou o pós-tribulacionismo? Se fosse verdade que a igreja tinha sido arrebatada no fim da grande tribulação, como que é os pós-tribulacionistas, quem são esses que ressuscitam agora? Eles teriam que ter ressuscitado também no fim da grande tribulação. Ok? Mas se eles não foram ressuscitados, é por quê? Porque não houve ressurreição no fim da grande tribulação. A ressurreição que teve, que nós acreditamos, foi no início da grande tribulação, quando a igreja foi arrebatada. Ok? Então é um terceiro ponto importante nessa questão do arrebatamento. Por isso, no slide 71, eu coloquei aí em vermelho, as bodas do cordeiro e a ressurreição no início do milênio, são pontos que nos ajudam a entender que realmente a igreja tem que ser arrebatada antes da grande tribulação. Agora, no slide 72, o quarto ponto importante no estudo do arrebatamento da igreja, para nós tentarmos identificar se é antes da grande tribulação ou depois da grande tribulação. Eu coloquei o estudo, uma parte sobre as 70 semanas de Daniel. Daniel capítulo 9, do versículo 24 ao 27. O versículo 24 diz o seguinte, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Então, as 70 semanas, tem esses seis propósitos ligados a Israel, o teu povo e a tua santa cidade, quando Israel vai se converter, será dado fim aos pecados de Israel. Versículo 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, até o príncipe, que é Jesus, sete semanas e sessenta e duas semanas, ou seja, sessenta e nove semanas, né? Sete mais sessenta e duas, sessenta e nove semanas. As ruas e as tranqueiras se redificarão, mas em tempos angustiosos. Versículo 26. E depois das sessenta e duas semanas, será tirado o Messias, ou seja, Jesus morre. Então, na morte de Jesus, cumpriram-se sete e sessenta e duas semanas, sessenta e nove semanas. O que ocorre aqui, uma pausa para você poder entender. No momento da morte de Jesus, se as semanas continuassem contando na sequência, ela terminaria sete anos após a morte de Jesus, porque são semanas de anos, tá ok? Só que isso não aconteceu. Por que não terminou? Porque os seus propósitos não se cumpriram. Não foi dado fim aos pecados de Israel. Não foi extinguido as transgressões, tá bom? Então, aqui nós pregamos, nós defendemos que houve uma interrupção na contagem das setenta semanas. Quando cumpriram-se sessenta e nove semanas na morte de Cristo, a expressão usada pelos pregadores é o relógio de Deus com Israel parou, tá bom? Então, parou a contagem das setenta semanas. E aí o texto prossegue, né? Será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Foi a besta de Daniel, capítulo 7, o quarto animal, que era o Império Romano, que destruiu Jerusalém e o templo. E até o fim haverá guerras. Estão determinadas assolações. O versículo 27. Então, veja, por que as setenta semanas são importantes para nós interpretarmos se o arrebatamento ocorre antes da grande tribulação ou depois da grande tribulação? Nós observamos que existe um intervalo entre a semana sessenta e nove e a semana setenta. Esse intervalo, ele começou na morte de Jesus, tá bom? A grande tribulação, ela é a última semana. Então, quando começar a grande tribulação, volta a contar as setenta semanas de Daniel. Então, esse intervalo entre a semana sessenta e nove e a semana setenta, como ele é chamado? Ele é chamado de Era da Igreja, ou Dispensação da Graça, ou ainda Intervalo Profético, porque é um intervalo entre a semana sessenta e nove e a semana septuagésima. Então, esse intervalo é um consenso entre os intérpretes. Então, observe, aplique agora as setenta semanas ao arrebatamento. Se houve uma interrupção na contagem das setenta semanas, quando o Messias morreu para ter início a Era da Igreja, então faz sentido você também acreditar que a Era da Igreja termina para voltar a contar as setenta semanas. E se a Era da Igreja termina antes da retomada da contagem das setenta semanas, faz sentido também você acreditar que a Igreja é arrebatada, porque a Era da Igreja acabou. Então, as setenta semanas é o quarto ponto que eu considero importante para nós podermos entender que a Igreja é arrebatada antes da grande tribulação. Eu coloquei um slide setenta e seis aí, onde tem uma cruz ali desenhada rusticamente, a Era da Igreja, e quando começa a grande tribulação, termina a Era da Igreja. É o fim da Era da Igreja. Então, faz sentido você acreditar também que a Igreja é arrebatada após o fim da sua Era. A Igreja é arrebatada após o fim da Igreja.